Oi pessoal, tudo bem? Semana passada eu gravei um vídeo sobre SoundX, experiência sonora do usuário. E eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais sobre ele, porque a gente está vendo que o mundo, à medida que as tecnologias vão se rapidamente se transformando, a gente vai vendo que o som vai ocupando um lugar importante nesse cenário, além do cenário afetivo, né gente, que é um ponto crucial. Então eu dei um apanhado geral sobre SoundX e essa semana eu gostaria de falar sobre quatro pontos. O SoundX digital, que é a experiência sonora do usuário em meios de telefone, mobile, aplicativos, todos os meios digitais, a experiência de compra e as experiências digitais com máquina de autoatendimento, por exemplo. Então assim, por exemplo, o iPhone, mandou o e-mail, quando a gente joga no Mac, arquivo no lixo, e por aí vai. Todo esse cenário e essa usabilidade que o som oferece para a interação com o usuário, né? O outro seria a presencial. Quando você entra num metrô, por exemplo, você entra numa estação, você escuta, vai para aqui, vai para ali, próxima estação, quando você está dentro do trem, tem o toque, que aí você já sabe que tipo de mensagem que vem, se é uma mensagem operacional, ou se é uma mensagem de próximo evento, e aí cada tipo de toque antecede a um tipo de conteúdo. Aí você tem o som do X analógico, que é a boa e velha, ou não tão boa assim, não sei avaliar, TV, rádio, rádios customizadas para lojas, para as marcas. Então você tem o Plim Plim da Globo, o famoso plantão do Deu Merda, pam, 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 pam. Ficou todo mundo nervoso já, né? E rádio, por exemplo, você tem várias rádios que têm uma plástica muito marcante, é um meio digital de comunicação, e também as rádios customizadas para as lojas, né? Então a gente, por exemplo, faz Saint-Marché, a gente faz Cacau Show, L'Occitane, assim, existe uma plástica, uma sonoridade que acompanha essa experiência, quando as pessoas estão navegando dentro das lojas, que convida as pessoas a ficarem ou a saírem correndo. Dependendo da curadoria musical e dependendo também de como as mensagens e as vinhetas estão desenhando aquela experiência, né? E por último, eu queria falar com vocês sobre o Sound X pessoal, gente. Como é que vocês estão usando a voz de vocês? Como é que vocês estão usando a playlist de vocês? Vocês estão incomodando o vizinho no domingo? Ou vocês estão botando música alta fora do horário? Carro? Vocês estão buzinando? Porque os maiores produtores de poluição sonora são os humanos. Imaginem, liquidificador, secador de cabelo, brinquedo de criança, televisão, rádio, música, tudo ligado ao mesmo tempo e alguém chegando de carro e buzinando. Gaiola das loucas. Gaiola das loucas. Pensem nisso. A gente contribui para a loucura sonora planetária. E essa loucura sonora impacta os nossos fluxos de pensamento, as nossas batidas cardíacas. Então, é muito importante o Sound X pessoal e a gente olhar para a gente, para ver como que a gente está se comportando em relação ao som. E no próximo episódio do Sound X, eu vou falar sobre dicas. Como que a gente pode construir um Sound X bacana, que dê resultado para a marca e que dê resultado para a gente também. Tá bom, gente? Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.